O leilão para a compra de energia elétrica feito hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, contratou 2.046 megawatts por um preço médio de R$ 268. O objetivo foi atender à necessidade imediata das distribuidoras. Segundo a ANEL, o resultado do leilão trará um reajuste da conta de luz para 2015 menor do que o seria feito se as distribuidoras continuassem a comprar energia no mercado.